A advertência O excelentíssimo senhor doutor Gerson Martins, juiz eleitoral da zona 164 de Pelotas, Capão do Leão e Morro Redondo, Coordenador da Propaganda Eleitoral das Eleições de 2012, adverte acerca do contido nos dispositivos criminais do Código Eleitoral a seguir. Artigo 331 Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Pena, detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias. Estimulamos o exercício democrático, defendemos e respeitamos princípios morais e éticos. Pateu, quais motivos nos aproximam? Talvez o mais importante deles sejam as nossas raízes. Eu e tu somos filhos de gente que fez muito pelo grande. Teixe orgulho de teu pai, Carlos Alberto Piarelli, e eu me orgulho de seu filho, Guirajá. Este grupo de companheiros é formado por lideranças que participaram efetivamente de todas as conquistas nas gestões do MDB, em especial nas gestões do Guirajá. Eu lembro que o Guirajá tratava os funcionários com muito carinho, assegurando um salário digno e conquistas legais dos servidores. Eu apoio Matur. Entregamos mais de 11 mil votos urbanizados para pessoas que não tinham de morar. No Legislativo, defendemos essa bandeira. Eu sei que o Matur vai dar muito mais. O secretário de Serviços Urbanos e o secretário de Obras do Governo Milagro. Por isso, tenho experiência para avaliar a candidatura do Matur. Eu o apoio pela maturidade e capacidade intelectual e determinação. Eu apoio o Matur por duas razões. Primeira, política. O que o Matur e o Daniela fazem uma política limpa, boa política, voltada unicamente para a população. E a segunda, a técnica. O que tem assegurado já 200 milhões de reais para executar projetos e obras e ações que vão revolucionar o desenvolvimento do Pelotas. Com os projetos concluídos, vamos ter a geração de empregos. Matur é a garantia de trabalho e renda. Eu apoio o Matur para movimentar a economia com responsabilidade social. Matur é o prefeito que vai garantir as conquistas alcançadas pela população, fazendo dessa cidade um lugar cada vez melhor que se viver. Recordar o trabalho do INDB nos enche de orgulho. E respeito a esta história de grandes conquistas, este grupo saiu partido. Respeitando os companheiros que, mesmo não concordando com os dirigentes de plantão, continuam filiados. E sei que jamais empunhariam a bandeira do adversário. Nós não queremos o Messalão. Messalão, aqui não. Não estamos filiados em outro partido. Nesta eleição, somos Mateu. Agradeço o apoio e a confiança destes homens de bem. Tenho a certeza que eu continuarei sendo um defensor implacável da ética e da boa política. Isso é atitude. Faça com estes homens do bem do INDB. Junte-se a nós para construir uma Pelotas cada vez melhor. Falei com vocês, a cara do Tecordade. A bala todos é uma grande questão. Um presente de vida ao todo. De vida é um sonho de futuro. E agora juntos nós vamos dar as mãos. Mateu e Daniela, 25. Mateu e Daniela, 25. Mateu e Daniela, 25. Mateu e Daniela, 25. Começa agora o programa de Marrone Prefeito. Compromisso com você. Compromisso com a cidade. O tema do nosso programa de hoje é segurança. Grades, alarmes, cercas elétricas se tornaram comuns na paisagem das cidades. A partir de agora, você vai conhecer as propostas de Marrone para combater a criminalidade e dar mais tranquilidade à população. Meu nome é Viratão, tenho 45 anos, moro em Pelotas, sou natural de Pelotas. Conheço bem a cidade de Pelotas. Eu, como empresário, minha empresa fica no bairro Fragata. Nós optamos em colocar um sistema de segurança. Eu tenho seca elétrica, eu tenho alarme sonoro, eu tenho circuito de fechamento de televisão. Eu faço um link entre a cidade de Pelotas, com o monitoramento das câmeras, e a minha empresa. Hoje, eu tenho um controle do que acontece na minha empresa. Eu posso prevenir o que está acontecendo. A tentativa de alguma coisa na minha empresa, eu consigo prevenir. Então, quando tiver ampliado o sistema de segurança de câmeras na cidade, com certeza vai ser bem melhor. Usando também essa situação como prevenção de uma pessoa. Vem caminhando, uma rua cai. Não sabe o que acontece. Então, a própria câmera ali vai comunicar, a pessoa que estiver no monitoramento vai comunicar a sua mão. É qualidade de vida. Não estamos precisando de qualidade de vida. É um sistema bem diferenciado. Esse projeto já tem que seguir a frente, tem que ser ampliado. De janeiro a junho deste ano, foram registrados em Pelotas mil e cem casos de roubo no município. O índice já é superior ao registrado em Caxias do Sul, maior cidade do interior do estado, e ultrapassou o total de ocorrências no mesmo período no ano passado. O número de homicídios também cresceu nos últimos três anos. A maioria das vítimas são jovens entre 18 e 30 anos. Antigamente, a segurança pública era tarefa do governo do estado ou do governo federal. Hoje em dia, as prefeituras, o prefeito tem que assumir o seu papel na área da sua competência no tema da segurança pública. Olha, eu, quando ando na rua, procuro não andar com muita coisa de valor, relógio, de pulso, bolsas, esse tipo de coisa. Eu procuro não sair com isso porque só tem extrema necessidade. Mas para te sentir mais seguro, hoje você está colocando grátis nas casas, correntes, cadeados. Você tem que procurar fazer a sua própria segurança. A administração pública deveria investir muito mais na segurança. Temos uma sensação de segurança hoje que não condiz com o que se pare. E a gente anda sempre se cuidando, né? Vai caminhando, sente um passo já, moto principalmente, né? A gente vai indo, quando vê, param e calçam a gente, faca, revólver e tudo. Não tem o que fazer, fica sem ação, tem que entregar tudo para não morrer, né? Desde 2010, quando fizemos uma ação junto ao ministro Tarso Genro, na época, ministro da Justiça, Pelotas e Rio Grande estão incluídas no PRONACE, que é o Programa Nacional do Governo Federal, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Através do PRONACE, os municípios podem receber recursos para qualificar a segurança pública. Marrone destinou para Pelotas uma emenda parlamentar de quase 2 milhões de reais, usado pelo município para compra de 10 veículos e material de proteção para os guardas municipais, como coletes à prova de bala, capacetes, escudos, algemas e armas não letais. O dinheiro também permitiu a compra de equipamentos de informática, equipar salas de treinamento e refeitório da guarda municipal, além da capacitação dos agentes, implantação do gabinete de gestão integrada municipal e a instalação de um moderno sistema de vídeo monitoramento. Pelotas tem hoje muitas câmeras de segurança instaladas por todo o seu território, mas a central de monitoramento, só quem tem acesso é a guarda municipal. Nós precisamos integrar a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária, os bombeiros e a SAMU. Todos esses órgãos têm que ter acesso a essas imagens para saber o que está acontecendo na nossa cidade e poder atuar imediatamente. Entre as quatro maiores cidades do interior do estado, Pelotas é a que tem o menor número de câmeras de vigilância. O Marrone vai ampliar o número de equipamentos. Outros pontos da cidade... ...do sistema de monitoramento eletrônico, dando mais tranquilidade à população. Qualquer lugar que elas são instaladas são bem-vindas, né? Para inibir a violência, tanto nos bairros quanto no centro. Dá chance de alguém ver alguma coisa também, né? Um sistema bem organizado, bem monitorado, eu creio que traz bons frutos para a população. Que a tecnologia... ...a tecnologia hoje faz parte da dinâmica das cidades e, por razão disso, as câmeras colaboram muito com a segurança. Porque otimiza o efetivo da polícia, né? Com pouca gente, pode-se abranger uma área muito maior. Tudo que quer melhorar para a população, boa prova. Junto com o aumento do efetivo da guarda principal, dos equipamentos, é preciso fazer a integração de todos os órgãos de segurança pública. Assim, nós acreditamos que seja possível diminuir a violência e dar mais qualidade de vida à nossa população. P de paixão pela minha cidade. P de esperança em dias melhores. L de liberdade de ir e vivo. O de otimismo com futuro. P de trabalho para toda gente. A de amor acima de tudo. S de somos todos marrone. Venha fazer parte da nossa campanha que tem as melhores propostas de futuro, trabalho e compromisso. Acesse o nosso site marrone3.com.br e conheça o projeto de Marrone e Dulce para Pelotas. O futuro está bem perto. O trabalho vai recomeçar. O trabalho vai recomeçar. O trabalho vai recomeçar. Nas cultos de um homem justo e certo. Temos muito pra avançar. Já sabe o que fazer. O trabalho vai recomeçar. Temos muito pra avançar. O trabalho vai recomeçar. O trabalho vai recomeçar. O trabalho vai recomeçar. Vou ali dar uma conversada com o Paulo e com a Ana Lúcia, que são meus conhecidos. Muitos dizem que o pessoal só sabe criticar, mas além de criticar, o pessoal tem propostas. O desemprego é um problema grave. A economia de pelotas está estagnada. Milhares de jovens pelotenses têm que sair daqui para buscar empregos em outros lugares. A proposta do pessoal para gerar mais empregos é baseada em dois pontos. Diversificação da atividade econômica e aproveitamento das potencialidades regionais. A maioria dos empregos em pelotas está no comércio. Precisamos incentivar outros setores da economia, como a agricultura familiar, a indústria e os serviços, para gerar mais empregos na cidade. A prefeitura deve incentivar a economia solidária, os pequenos comércios e as atividades econômicas desenvolvidas pelo povo de pelotas. Se chega nessa história de ficarmos esperando a instalação de uma indústria na cidade para gerar mais empregos, isso só concentra a renda nas mãos dos mais ricos. A proposta do pessoal é diversificar e redistribuir. Com o que o povo e a natureza de pelotas podem produzir, geraremos muitos empregos. O nosso carnaval já foi um dos mais importantes do país e, se ele for incentivado de verdade, pode retomar um bar de destaque. Pelotas, como o povo cultural, podem gerar muitos empregos. Temos um potencial turístico enorme. Além de comércio, chafarizes e casalões, temos as praias do Laranjal e uma infinidade de belezas naturais na zona rural que gerariam empregos, se apoiadas pelo poder público. Na zona rural, temos que apoiar a agricultura familiar e ecológica, que gera empregos. Nossa colônia já foi muito forte. Para retomar o crescimento, precisa de incentivo público e estradas decentes para escoar a produção. O pessoal defende que sejam organizadas operativas de trabalhadores para que tenhamos uma economia voltada para toda a população e não só para os mais ricos. Tirando empregos, vamos combater um sério problema da atualidade, a violência. Com o emprego, a nossa juventude vai ter perspectiva de vida e não ficará refém do tráfico de drogas e da criminalidade. Pessoal, partida necessário. Começa agora o programa para quem quer um prefeito diferente, para cuidar da nossa gente. Então, realmente, eu fico tenso, eu fico preocupada, aflita, mas toda vez que eu falo com ele, ele diz, mãe, calma. Se convencionou relacionar a política com coisa ruim, a política como sendo algo feio, na verdade, não, né? A política é algo muito bonito. A política é justamente poder colocar-se a serviço das outras pessoas. Então, a política tem um poder transformador. O nome dele é Luan, mas pode chamar de trabalho. O nome dela é Tanize, mas pode chamar de cuidado. O nome dele é Zenor, mas pode chamar de experiência. O nome dela é Raíssa, mas pode chamar de esperança. O nome dele é Eduardo, mas pode chamar de mudança. No programa de hoje, nós vamos mostrar o cenário do saneamento básico de Pelotas. Você vai saber como era, como está e o que nos espera para o dia de amanhã. Eu sou mais um, na verdade, que tem as mesmas indignações, as mesmas insatisfações. Eu não vou passar a ser o prefeito e aí estou lá na prefeitura, distante dessa comunidade, e só esperando que elas vão reclamar. Não, a gente tem que ir chamar, conversar, vamos juntos, resolver os problemas, vamos juntos. Tem que ter ação. Tem que ouvir, conversar, mas botar a mão na massa para fazer acontecer. Eduardo, estamos juntos e misturados. 45, prefeito! Vote 45. Nós, Pelotenses, temos uma oportunidade de eleger, ao mesmo tempo, dois políticos de altíssima qualidade, de grande honestidade, de inteireza de caráter, de capacidade de gestão para implementar políticas públicas. Eu vivi mais de 40 anos com o Bernardo. Se ele tivesse ainda entre nós, estaria feito, adesivado, bandeira de Eduardo, pedindo votos. A terceira cidade mais populosa do estado tem aproximadamente 327 mil habitantes, sendo que 92% da população mora na zona urbana. Ao longo de sua história bicentenária, Pelotas não recebeu a devida atenção com saneamento básico. E sem saneamento básico, não tem saúde. Antigamente, assim, sempre teve muita valeta aberta, né? Então, a incidência de mosquitos, de insetos, sim, é bastante grande. Até pouco tempo, Pelotas coletava apenas a metade do esgoto da cidade e tratava muito pouco deste esgoto. Apenas 12% do total. Como era antigamente aqui no Laranjal, tinha muito esgoto a céu aberto? Tinha, sim. Inclusive, não se podia tomar banho, porque as plaquinhas estavam sempre proibidas. Está proibido. Após a conclusão da estação de tratamento de esgoto, em 2007, a situação já começou a mudar, pois 20% das residências já estão ligadas à rede, melhorando assim a situação da bauneabilidade da praia. A estação de tratamento de esgotos do Laranjal é o início de uma grande conquista para a saúde de todos nós pelotenses. 20% das residências aqui das praias já está conectado na rede que traz o esgoto para cá. E com a continuidade das obras, a gente vai chegar a todas as casas aqui das praias do Laranjal. Quer saber como é que funciona? É simples. Me acompanhe. Exatamente nesse ponto é a chegada de todo o esgoto coletado aqui no Laranjal. Essa canaleta conduz até o reator anaeróbio o esgoto para que ele sofra o processo de separação do líquido do sólido e para que as impurezas possam ter a sua condução até o local apropriado. Em seguida, o esgoto é levado até o processo de filtragem, onde acontece o fim desse processo de purificação para ele ser lançado no canal São Gonçalo em condições adequadas. E isso vai ajudar a garantir as nossas praias limpas e principalmente a saúde da nossa população. Vote 45. Nós estamos aqui na Avenida Francisco Caruso, transição entre o Fragata e a Zona Norte da cidade. É aqui, nesse local, que eu vou garantir a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto para receber o esgoto de Santa Terezinha, Pestano, Lindóia, todos os bairros da Zona Norte e permitir o tratamento desse esgoto antes de ser lançado no canal São Gonçalo. Garantindo saúde para todos os pelotenses. Um prefeito diferente, para cuidar da nossa gente. A gente está aqui na Vila Farroupilha, com a Dona Silvia, moradora há 40 anos do bairro, e a Dona Conceição, que também mora aqui há mais de 30 anos, a Dona Conceição. Elas conhecem bem a situação que todos os moradores passam aqui, em relação ao esgoto e ao mau cheiro. Conta para nós, Dona Silvia, como é que é o mau cheiro aqui? Ah, é horrível. Se é hora de almoço ou de noite, a gente não dá nem para suportar. E a senhora não consegue? É, também. É um cheiro ruim. É, despejo aquelas pipas de coria ali, aquele cheiro. Vem todo o cheiro. E além de tudo, quando o mosquitama chega no verão mesmo, a gente não aguenta o mosquito que vem daí para cá. A senhora sabe que esse mau cheiro vem por causa dessa lagoa de estabilização que foi feita ali, não é? É, por causa da lagoa, porque antes não era tanto assim, mas depois que fizeram essa lagoa aqui... Essa lagoa, ela tem uma função importante, Dona Silvia. A senhora sabe que é para filtrar o esgoto antes do lugar do Dona São Gonçalo. Só que tem esse mau cheiro aí que ninguém deseja, não é? A senhora sabe que a gente pode resolver esse mau cheiro aí agora fazendo uma estação de tratamento de esgoto. Se Deus quiser, tem que ser. E eu lhe asseguro que nós vamos fazer essa estação de tratamento de esgoto para poder resolver o mau cheiro para a senhora aqui e para toda a nossa população, porque logo ali está a rodoviária, né? É isso. Que também é onde a gente recebe as nossas visitas. É horrível, mas é horrível, horrível mesmo. É, então vamos... E vamos, vamos trabalhar, ver se... Para resolver esse problema, né, senhor? Vamos resolver essa situação aí. Vamos ter o gosto de chegar e... Com certeza. Moro na carropelha e não tem mau cheiro. E não tem nada. É isso aí. A gente está aqui no Fragata, em frente à rodoviária, lugar onde nós recebemos os visitantes da cidade. E que talvez a gente não tenha maior orgulho em função do mau cheiro que tem aqui. Poucas pessoas sabem, mas esse mau cheiro é proveniente das Lagoas de Estabilização, que fazem um processo de filtragem de todo o esgoto coletado no Fragata Norte, os bairros que estão à direita da Duque de Caxias, no sentido centro-baio, e que vêm para cá antes de serem lançados no Canal São Gonçalo. As Lagoas cumprem uma importante função de purificação do esgoto antes de lançar no Canal, mas exalam esse mau cheiro. A gente vai resolver esse problema com a construção de uma nova estação de tratamento de esgotos aqui. Pelotas já conquistou os recursos. E eu garanto a construção dessa estação de tratamento de esgotos aqui na Vila Farroupilha, para beneficiar as milhares de pessoas que moram aqui em todo o Fragata, beneficiar a nossa cidade, melhorando a nossa autoestima, do nosso cartão de visitas e a saúde de toda a população. Tudo isso, é claro, se eu tiver a honra de ter o seu voto e o seu apoio nessa eleição. VOTE 45 Um prefeito diferente, para cuidar da nossa gente. Política diferente é a que inclui, ao invés de excluir. É a que se faz junto com as pessoas. É de quem não acha que tem todas as respostas, mas sabe que somente juntos podemos encontrar os caminhos para avançar. Política diferente é a de quem não tem medo de olhar nos olhos, porque sabe que fala a verdade. Política diferente é a de quem não se conforma com as coisas, mas a de quem sonha e constrói o futuro de mudança. O nome dele é Luan, mas pode chamar de trabalho. O nome dela é Tanize, mas pode chamar de cuidado. O nome dele é Zenor, mas pode chamar de experiência. O nome dela é Raíssa, mas pode chamar de esperança. O nome dele é Eduardo, mas pode chamar de mudança. O nome dele é Eduardo, Eduardo quer água tratada para todos os moradores de Pelotas. Para isso, vai utilizar os recursos já conquistados pela cidade e construir a Estação de Tratamento de Água São Gonçalo, um investimento de 45 milhões de reais, que vai dobrar a capacidade de abastecimento e garantir água tratada para as futuras gerações. Na rede de esgoto serão quatro novas estações de tratamento, Sítio Floresta, Novo Mundo, Rodoviária e Centro Simões Lopes. Além das novas estações, Eduardo vai implementar as obras de redes adutoras e intensificar as operações Tapa Valeta em nossos bairros e vilas. Cuidar da nossa cidade é também cuidar da nossa água. Eu venho aqui hoje porque conheço bem o Eduardo e sei que ele pensa como eu. Não existe nenhuma forma de você atender mais as pessoas. Não existe nenhum instrumento de melhor alcance social que não seja a boa aplicação do dinheiro público com eficiência, com responsabilidade, com transparência. Eduardo é um homem moderno, sabe os desafios que terá pela frente e está à altura desses desafios. Hoje eu quero ver acontecer Menos perguntas, mais respostas. Eu quero poder dizer Meu nome é Ediane da Rosa, mas pode me chamar de Eduardo Carenta e Cinco. Eduardo, meu nome é Valdeleu Corpo, mas pode me chamar de Eduardo Carenta e Cinco. Eduardo em Paula, do nosso gênero. Eu não aprendi ela, mas pode me chamar de Eduardo Carenta e Cinco com você. Meu nome é Jardim Guerra, mas pode me chamar de Eduardo Carenta e Cinco. Nós vamos vencer. Eduardo é a voz que descoa da mesguice, vem em pés e está pronto pra transformar. É a renovação pra mudar nossa cidade. A vida vai melhorar. Eduardo é um cara simples, ele pensa diferente. Com coragem vai cuidar da nossa gente. Com o Eduardo eu ganho em tudo. Eu não perco nada. Um prefeito diferente. Pra cuidar da nossa gente. Vote 45. Eu vou te fazer, eu vou te casar. E o meu governo, vamos racionalizar o trabalho. Melhorar a efetividade e a transparência institucional da administração pública. E isso, em três ações. Um destes exemplos de modernização será a Central do Povo. Uma ferramenta online que possibilitará a participação popular para a resolução dos problemas da cidade em tempo real. A participação popular para serviços de pequena monta, como ruas esburacadas e iluminação pública, será possibilitada por um telão, instalado no gabinete do prefeito, onde a população, por meio da internet, poderá expor de forma direta os problemas de sua rua. Todo cidadão poderá presumir que o prefeito tem pleno conhecimento da realidade. E com isso, nas reuniões com os secretários, ele vai cobrar a reparação direta e imediata desses problemas. Isso é democracia direta, participação popular e transparência. Vamos também informatizar integralmente os serviços da prefeitura. Isso significa mais eficiência nos serviços públicos, com custos baixos e sustentabilidade ambiental. A tecnologia já existe e deve ser aproveitada para o bem de todos. No nosso governo, será implantada a central de atendimento integrado. Uma central responsável por oferecer diversos serviços em um único local, fazendo com que o cidadão não precise percorrer as inúmeras repartições públicas do município. Somado a isso, vamos criar postos de atendimento descentralizados nos bairros, oferecendo os mesmos serviços que a central de atendimento integrado, além de acessar a internet com os instrutores. Dutra Cleusa vive no porto e tem 63 anos. Sem a internet, ela não se comunicaria diariamente com seus filhos que moram longe. Ela usa em brilho e redes sociais. Dutra Cleusa é uma imigrante digital. Imigrantes digitais são todas as pessoas que não nasceram na era digital Vamos disponibilizar a todos o acesso e orientação à internet Garantindo direito à informação e agilidade nos serviços públicos municipais Com custo baixo e eficiência A ampliação de recursos em nossa gestão vai ocorrer sem o aumento de impostos Pelotas nos últimos 10 anos vem diminuindo seu índice de participação no ICMS do Estado Isso porque o atual governo não vem realizando corretamente o relatório da produção local Perdemos 30% do repasse do Estado por incompetência administrativa Isto é muito dinheiro que deveria estar sendo investido em saúde, educação, segurança e saneamento básico Nossa produção de riqueza é grande E vamos buscar para o Estado que nos é de direito A modernização que somos propomos será possível com uma boa gestão E também com recursos do Programa de Modernização da Administração Tributária do BNDES E do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros Isso é gestão Modernizar os serviços, reduzir custos e tempo para colocar pelotas no rumo certo Vai renovar a esperança, trabalhar pela mudança, vai mostrar seu valor Eu vou de 40, eu vou de Catarina, pelotas no rumo certo Eu vou de 50, eu vou Amém.